1 Samuel, capítulo 16, verso 13 e 14 Então, Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, desde aquele dia em diante O Espírito do Senhor se apoderou de Davi, então se levantou e tornou a ramar Verso 14, e o Espírito do Senhor se retirou de Saúl Feche os seus olhos Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos continuar ouvindo a tua voz E nos preparamos para ouvir até aquilo que não viemos muito animados Mas estamos precisando Fala conosco Senhor, ou continua falando Usa-me como um canal de bênção nesta hora Pelo poder do nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Eu queria fazer um paralelo hoje, falando para a liderança Sobre Saúl e sobre Davi Pois na verdade eu vejo muitas coisas em comum entre esses dois homens Que foram chamados para liderar, para exercer um posicionamento de influência e de liderança Sobre o povo do Senhor Eu olho dois homens Eu olho dois homens trabalhadores Tanto Saúl como Davi Eu olho dois homens obedientes Enquanto Saúl procurava as jumentas de seu pai Davi tomava conta das ovelhas de seu pai Eu vejo que todos os dois estavam debaixo de uma orientação de seus pais E obedeciam Eu vejo dois homens que eram tementes a Deus Davi se irrita quando vê um gigante desafiando o exército do Deus vivo E eu vejo o temor de Saúl Quando não encontra as jumentas de seu pai E é aconselhado a procurar a informação no profeta Ele diz Eu não posso me aproximar ou procurar o profeta Se eu não honrá-lo com alguma coisa Quando eu olho para a história desses dois homens Eu começo a observar que eles tem muito em comum Alguns dizem que reinaram praticamente a mesma quantidade de anos Mas quando eu vou olhar um pouco mais de perto Sobre duas pessoas que receberam praticamente a mesma oportunidade Eu vejo que Deus não muda Eu vejo que a oportunidade é bem próxima O que aconteceu então com Saúl? Dizer que ele não era um trabalhador Eu estou mentindo Dizer que ele não era um homem temente a Deus Eu estou mentindo Dizer que Saúl não era alguém obediente Eu estou mentindo Mas quando eu fui olhar para ele mais de perto Eu vi que ele tinha as mesmas qualidades que Davi O que aconteceu com Saúl é que suas virtudes Estavam posicionadas de uma forma muito superficial Não tinha profundidade Em seus sentimentos, em suas convicções, em seus princípios Quando eu olho para as qualidades eu as vejo Mas a pergunta é A que profundidade está esta qualidade? A que profundidade está este princípio? O que é necessário para mover este princípio do lugar E tornar este homem desobediente? Quando nós vamos olhar para eles É isso que nós vamos ver Homens que quando as coisas apertam Os princípios de Davi E as decisões que ele toma Mostram a que profundidade está Eu estou falando de um texto extremamente conhecido E provavelmente já está no seu pensamento O que eu vou citar Mas eu não posso Deixar de olhar Que os dois cometeram erros bem semelhantes Mas quando eu vejo os princípios que regem A postura de Davi E talvez não seria tão difícil também Até pela própria unção O texto diz que Saúl vai procurar as jumentas E ele procura Samuel porque quer uma orientação E Samuel diz a eles Ou a ele Você pode ir embora para casa Porque seu pai já achou as jumentas E agora ele está preocupado com você Ou seja Na boca do profeta Está o que está acontecendo Tão longe ele não consegue ver E quando Deus diz a Samuel Eu preciso que você vá A casa de Jessé Para ungir o rei Aquele que vai ser ungido não está em casa Será que Deus está com um problema? Não era melhor dizer Não vai a casa de Jessé Vai no campo E lá no campo você vai encontrar Davi sozinho E unge Deus diz vai a casa de Jessé E vê todo aquele processo passar Davi é o único que está ausente E se ele está ali para ungir o camarada O que está acontecendo? O que está acontecendo é que A verdadeira unção de um líder Não acontece na rua nem no campo Um líder de verdade Tem um reconhecimento de sua casa e de sua família Se você não tem crédito Se as coisas não acontecem Nas pessoas que sabem quem você é de verdade A probabilidade De você fracassar é muito grande Os irmãos de Davi Não entenderiam se aquilo não acontecesse ali Aquele ambiente da unção Não era uma informação Simplesmente para Davi Mas para todos os seus irmãos Que sabiam a partir daquele momento O que tinha acontecido com aquele moço Que não teria autoridade nenhuma Se não vinda de Deus Para se tornar uma liderança Se você não entender Que Deus chamou você Para fazer o que você está fazendo Certamente você vai perecer no caminho Se você não tiver o reconhecimento De quem você é em Deus Certamente você vai ter problemas Quando eu olho para Davi O que eu vejo? Um homem que é filho de Jessé É verdade Mas que também é filho de Boaz Pois ele é neto de Boaz Que também tem um parentesco com Salmo Que vai a Pérez E nós vamos desfazendo isso aí Nós vamos ver que há uma história Em torno desse moço Ele não caiu ali de paraquedas A história de Davi É uma história de uma família Que quebra paradigmas Um homem que é capaz de casar Com uma ex-prostituta Um homem é capaz de casar Com uma moabita Provavelmente Boaz Só se casou com Ruth Porque seu pai havia Quebrado um protocolo O que eu quero dizer para vocês Hoje é que ninguém chega Onde está e cai ali de paraquedas Quem nasce grande é monstro Há todo um processo Você olha para isso aqui Para a história deste homem Para a história de tantos homens Que estão aqui Você não sabe por onde ele passou Para chegar aqui Você só conhece o momento dele E não a história É muito interessante Quando vamos olhar para Davi E vamos ver Eu acho super interessante E vamos fazer um paralelo Entre eles aí Rapidinho Samuel diz a Saúl Eu preciso que você Vá Deus orientando Aos amalequitas E matem Todos eles Ele sai de casa Para fazer Sim ou não? Sim ou não? Em que momento Que ele resolveu desobedecer? Eu não sei Mas em algum momento Da caminhada Entre a orientação A ordem E a execução Ele tem um problema Sim E ele chega lá E poupa o melhor Do gado Das ovelhas E ele encontra com Samuel E diz o que? Cumpri tudo Samuel falou Que barulho é esse que eu estou ouvindo Que mugido de vaca Que balido de ovelha Saúl diz Não, não, isso aí eu vou explicar um negócio para você Tenho uma explicação Isso aí é o seguinte Sabe o que que é? É que o povo Ele não disse que era ele Ele é o rei ou não é? E me parece que esse não é um problema só de Saúl Eu olho para a Cabe E ver a mesma coisa Eu acho que isso é um problema na liderança De algumas pessoas que andam com Deus Eu me lembro quando A Cabe vai chorar por causa da vinha de Nabote A mulher dele A Jezabel Jezabel olhou E ela falou assim Olha o que ela falou para o cara Acaso Tu é rei desse negócio, filho? É esse tipo de postura que tem os reis de vocês Você vai chorar por causa de uma vinha? Senta, Acabe Que eu vou te mostrar o que é ser rei De onde eu venho Aprendi com o papai e com a linhagem Nabote, não está afim não Canta para subir Pastor, o que que é isso? Isso É as mulheres fortes ensinando o homem a ser homem É isso aí, minha senhora A senhora é a mulher de um homem forte? Ele foi feito do barro A senhora é do osso Certo? Ajuda esse homem Porque a maioria dos conselhos Que a mulher dá para nós Siga Porque Com licença da palavra Vou nem usar Elas têm razão Se você não ouvir Quando acontecer Ela vai te falar uma frase Que é pior que o conselho Qual é? Eu te aviso Eu não falei com você E se você pensa que isso é para todo mundo É verdade Quantas vezes você já ouviu da sua mulher Falando Não te avisei Sim É em todos os lares Nessa mesma obra que eu me acidentei Há três semanas atrás O portão estava entreaberto E eu estava lá E tinha muito entulho para retirar E um rapaz chega com uma carrocinha E me pergunta O senhor não deixaria eu tirar um entulho? E eu disse para ele Quanto você vai me cobrar? Ele disse Eu tiro por cem reais Eu falei Dá para fazer por oitenta? Ele tirou a cabeça conversando comigo Olhou para fora e disse Dá para ser por oitenta? Aí eu quis ver quem estava do lado de fora Quem? A mulher do mendigo Eu descobri que até o mendigo É mandado pela mulher E você acha que você está rindo de mim Eu vou levar essa Ok? Escute só Quando eu olho para essa situação Eu vejo alguém Que errou sim ou não Em algum momento de sua caminhada Ele sai para obedecer E acaba desobeder E quando vem a penalidade Pela desobediência O que ele diz? Eu não tenho culpa nisso Ok? Vamos olhar para Davi? Está dando uma voltinha Nos corredores do palácio Quando Batisseba está tomando banho Ele então anda trazer Batisseba Se deita com ela Ela engravida Ele manda matar O comandante Um de seus oficiais E me parece Que para honrá-lo Assume a mulher Só que quem está olhando é Deus E Deus vê tudo O processo é o mesmo A diferença é que para Saul Foi Samuel Para Davi É Natan O problema é o mesmo Um desobedeceu a Deus Deixando de executar E o outro desobedeceu a Deus Um dos mandamentos O problema acontece para os dois Um aqui tem um coração segundo Deus? Sim Mas isso não deixa imune aos erros Eles estão Debaixo praticamente do mesmo erro E da mesma penalidade Mas quando Natan chega para falar Com Davi Davi diz o que? Falar para você Ô Natan Chega aí Nem é assim não Nem é assim não Ó Batisseba estava tomando banho Sabe E o marido dela Devia cuidar mais dela A culpa é dele Sim Podia ou não podia? A diferença é que ele disse o que? A culpa é minha Eu Pequei Fui eu Que vacilei Quando nós olhamos para os dois Nós vemos a mesma coisa Sim Em algum momento da história Na liderança de Saul Ele se perde Mas quando ele é repreendido Por aquilo que fez Ele se exime de responsabilidades O que indica que a obediência dele É frágil demais A superficialidade De seus valores É muito grande Mas quando O profeta Chega a Davi E diz Aconteceu isso e isso Ele não botou A culpa em Urias Ele não botou a culpa em Batisseba Ele não disse nada Ele disse Eu Pequei Pronto A culpa é Minha Eu tenho que assumir Aquilo que eu Fiz Quando nós olhamos A postura e o posicionamento Das duas lideranças O que esses dois homens E como eles vão Se posicionar É muito mais Fácil Entender Por que algumas pessoas Fracassam Por que as vezes Nós olhamos pessoas E vemos nelas Tantas qualidades São pessoas Extremamente Equipadas E preparadas Ungidas É porque seus princípios São superficiais demais Porque na hora da tentação Não há profundidade Para estabelecer o princípio O princípio está tão enraigado Que a tentação Precisa ser Vencida Não interessa Ser na área sexual Não interessa Ser na área econômica Não interessa O que nós somos? Nós somos representantes de Deus Para difundir um reino Que é dele Nós estamos aqui Para apregoar O reino dos céus Para onde nós vamos E para apregoar O reino de Deus Que nós vamos trazer Para mostrar A este mundo Quem é o nosso Deus Mas a que profundidade Estão os nossos valores Onde eles estão Na hora das adversidades Dos problemas Das tentações Quando eu começo A olhar a vida Deste moço Ele é novo Ainda É verdade Mas Quando eu começo A examinar um pouquinho A vida Dele Mais de perto Eu vou descobrir Algumas coisas Que eu considero Importantíssimas Depois você olha A história de Saúl E não acha que Davi Recebeu mais oportunidades Do que ele Não Ele aprendeu a aproveitar As oportunidades Onde colocava Seus princípios Certo? E talvez você encontre Muito mais erros Em Saúl Ou em Davi Do que Em Saúl Mas a maneira Com que ele lidava Com suas fraquezas É sensacional Mas se você Quer pegar o exemplo De Davi Vai aqui Rapidinho Para você Primeiro Era um camarada Que trabalhava E trabalhava Muito Sim ou não? Muito Ele apacentava As ovelhas Do pai dele Depois começou A tocar Para Saúl Para Saúl dormir Depois ele passou A cepagem de arma E depois ele ainda Era mensageiro Para levar comida Para os irmãos Que estava na batalha Eu queria lembrar Que ele tinha sete irmãos E só três Militavam no exército de Saúl Ou seja Tinha quatro camaradas Em casa à toa Que não fazia nada E nem um lanche levava Aliás Esse é um problema hoje Da maioria de nossos filhos Que se tornaram hóspedes Em nossa casa Só estão lá Para comer Beber Dormir E se você pedir Para fazer alguma coisa A palavra chave é Depois Não vou entrar nisso não Isso não é Só isso aí Já dava para eu Mas deixa esse troço quieto Fica só com a mulher Que está ensinando o homem A ser homem E os filhos Que se tornaram hóspedes Na nossa casa E paga caro Porque o nível de reclamação Uma comida fria Eixe quase Coloca a família No seu devido lugar Mas observe bem Ele é alguém Que trabalhava E trabalhava muito Se você quer ser um vencedor Apenas A trabalhar E trabalhar Mas é muita Você quer orar muito Ora muito A Bíblia diz Orar e sem Mas trabalhe Pastor Trabalhe Tem gente que fala assim Pastor Para que você estava Botando vidro Eu estava trabalhando Você precisa botar vidro Que interessa Se você botar vidro O vidro estava Estava lá e precisava Ser coló Eu fui ajudar A coló O senhor está pensando Em dinheiro Não é trabalho 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 É assim que funciona Hoje nós estamos vivendo A geração dos mocegos E até no ministério Sim Tem gente que está indo Para o ministério Porque pastor Não faz Nada Isso E o salário Aliás salário de pastor Não é lá grandes coisas Mas aposentadoria É coisa do outro mundo É ou não é verdade Olha só Nós olhamos para alguém Que trabalhava E trabalhava Muito Sem reclar E você sabe Que ninguém reconhecia Sabe um dos textos Que mais Me deixam Assim indignado Quando eu leio A história de Davi É assim que Davi Mata Golias Saúl chama Abner E diz assim Abner Quem é esse garoto? Como? Quem é esse garoto? Esse é o garoto Que está tocando música Para tu dormir Miserável O que indica Que Saúl Não estava nem aí Para a presença de E não era para estar Porque ele não está Trabalhando para Saúl Ele está trabalhando Para Deus Você está entendendo? Quando eu olho Para a história desse menino Ele está lá Tocando para o cara Dormir E quando ele ganha A batalha Saúl pergunta Quem é esse garoto? Eu gosto de Davi A Bíblia não fala Mas qual foi o primeiro animal Que ele matou? Qual foi? Provavelmente Uma ovelha Ele era pastor de ovelha E cuidava da ovelha Para comer Será que ele nunca Matou uma ovelhinha Para comer? Sim ou não? Provavelmente Se ele não matou Pelo menos enfrentou Naquela localidade O pior inimigo da ovelha Qual era? Qual era? O lobo Pelo menos Deu uma pedrada no lobo Sim ou não? E depois ele matou o que? E depois? E depois? Pois é gente O cara chega no cenário bíblico Matando Ovelhinha Agora vamos encarar Um lobinho Um ursinho Um leãozinho E um gigante Está para você entender O processo do crescimento? Você quer chegar no cenário Matando gigante? Você quer chegar no cenário No cenário Você não sabe O quanto os caras já passaram O que ele já matou na vida? Aí você olha Nossa onde o cara está? Onde ele está? Não pergunta por onde ele passou Para estar onde está Você está entendendo? Nós precisamos de uma A grande verdade é Que a maioria das pessoas Que nos admiram Elas não querem ser quem somos Elas só querem ter o que nós temos Essa é a grande verdade Você gostaria de ser o fulano? Não Eu queria ter o que ele tem Eu preciso nem ser o que ele é A verdade é essa Quando nós olhamos para a história De este rapaz E sabe o que me encanta Em Davi? É que ele vai tocar para Saul E o texto que eu li Diz assim E o Espírito do Senhor Se apoderou de? E o versículo seguinte Diz o Espírito do Senhor Se retirou de? Sabe qual era o problema de Saul? Ele sabia que Davi tinha coisas Que um dia ele teve Mas não estava mais nele Não negligencie o que Deus Colocou para você Ou sobre você Porque ele vai passar Para outra pessoa Há um tempo atrás Num culto na igreja Chegou A família de um pastor Pensa num camarada Exponencial Extraordinário No Xerém E você lembra? E ele chegou lá A família dele chegou lá Para me pedir o telefone do Senhor E eu olhei para eles Disse assim Mas seu pai Trouxe esse homem aqui Diversas vezes E era uma proximidade Tão grande com ele Por que vocês não tem o telefone dele? Onde vocês estavam? Enquanto seu pai estava vivo Eles não respeitaram O que estava sobre o pai Aprenderam a Estabelecer conexões Com gerações futuras O pai passou E hoje eles não tem condição De levar quase ninguém Quando você Aí sabe o que eu falei para eles? Me desculpe Mas a unção que estava Para o seu pai Passou para mim Louvado seja o eterno Então você tem que aprender A respeitar É ou não é verdade? Eu olho para esse momento E é algo magnífico Davi agora está onde? Está no palácio E Saul começa a notar Que ele tem coisas Aliás eu acho que é por isso Que ele quer matá-lo O Espírito do Senhor Se apodera de Davi E o Espírito do Senhor Se retira de Saul E Saul mais a frente Vai começar a notar Que Davi tem coisas Que estavam nele Ou seja Que o qualificava Para reinar E ele não tem mais Mas Algumas coisas Nesse texto Que eu acho super interessante É que Davi Depois de trabalhar Para Saul Depois de Apacentar as ovelhas Ele chega em casa E o pai dele diz Vai levar um lanche Para os seus irmãos E saber como é que as coisas estão E depois de tanto trabalhar Ele vai Chega lá O gigante Diz que quer alguém Para um duelo E todo mundo Fica quietinho E Davi olha E Davi olha para o gigante Olha para as pessoas E diz Gente Só por curiosidade Quem matar esse cara Ganha o que? Alguém disse Ele casa com a filha do rei Vai virar príncipe Ele vai Ficar rico E a casa dele Não paga mais imposto Mas tem que estar vivo Porque tem que ganhar Ok Quem era o gigante Para a maioria dos homens O texto diz Capítulo 17 Verso 24 Quando todos olhavam O gigante Diziam É muito grande E temiam Grandemente Todas as vezes Que você olhar Para o gigante Para o problema Ele vai parecer grande Quando Davi Olha para o gigante Ele pergunta Se matar ele Ganha o que? Alguém falou Fica rico Não paga imposto Davi falou É só eu aí mesmo Ninguém mata ele não Porque esse cara É o passaporte Para mudança de vida Ele matou o gigante Sim ou não? Sim ou não? Ficou rico? Não Não ficou rico Quando Saul Quer dar outra filha Para Davi Sabe o que Davi disse? Eu sou pobre demais Não tenho condições De ser seu gênero Porque eu não tenho como Pagar um dote Se ele não tem como pagar Saul não pagou A premiação A menina que você ia dar Da fila de Saul Que era para casar com Davi Não casou Casou com outro camarada E provavelmente A carga tributária Ainda continuou Sobre a casa de Gessé O que eu estou vendo? Um rei que quer se sabotar E quem é que Davi vai chegar lá E vai dizer Ô majestade Não pagou não Você ia O cara já está afim De te matar Se você cobrar Vai cobrar Para ver o que acontece Ele ficou quietinho Matou o gigante De graça Dá ou não dá raiva? Dá Certo? E nem reconhecimento Saul queria dar Que quando ele chega Com a cabeça do gigante A mulher gritava Saúl Matou milhares Davi matou Dez milhares Saúl falou Poxa Deram dez milhares Para ele Só milhares Para ele Deu sorte Que não era para dar nada Ele começa a receber Uma perseguição Sim ou não? Sim ou não? Sim Saúl quer matá-lo? Davi quer matar Saúl? Se Davi mata Saúl O trono está Ao seu Dispor Aliás eu nem Sei se Davi Foi chamado Para matar gigante Porque pelo que eu sei Ele foi ungido Para ser rei Então quando ele vai Enfrentar o gigante Eu imaginei ele falando Me perdoe Isso aí os teólogos De plantão Mas eu imagino Deus falando Ele falou que vai matar o gigante Poxa Não era para matar o gigante Era para reinar Mas quando ele diz Que vai matar o gigante Ele diz Eu vou contra ti Em nome do senhor Dos exércitos Pensa Deus Escutando isso Ele vai matar o gigante Em nome de quem? É meu né? Então avisa o gigante Que já era Você está rindo? Mas o assunto é sério Por onde eu tenho passado Aliás no ambiente Em que eu cresci Eu cresci em Xerém Uma comunidade pequena E pensar Na quantidade de amigos Que eu estabeleci Aí eu fui Acabei me convertendo E fui para a itinerância E confesso que na itinerância Eu arrumei muitos amigos Mas quando eu cheguei Num ambiente pastoral Eu descobri que era ruim De arrumar amigo O pessoal queria saber O tamanho da igreja Se vai muita gente lá E se for perto da gente Então Nossa E eu comecei a olhar As oportunidades Que todos têm E entender Que eu trabalho Para Deus E não para homens E não para homens Eu não trabalho Para a gente que merece Eu trabalho para o próximo E eu preguei isso na igreja Quem é o próximo? O próximo é o cara Que não me merece Se te merecer Não é próximo Pensa no A Bíblia diz Amar e o próximo Jesus está conversando Com um doutor da lei E ele pergunta O que é de fazer Para herdar A vida eterna? Ele diz O que você sabe sobre isso? Ele diz Eu sei duas coisas Amar Deus Sobre todas A coisa Sobre toda A tua força Todo entendimento E ama o teu próximo Como a ti mesmo Jesus disse Então você vai lá E só faz isso E ele disse assim Então me explica Quem é o próximo E ele conta a história Do bom samaritano Onde me parece Jesus está querendo dizer O próximo é aquele Que precisa de você E não interessa Quem ele seja Deixa eu te explicar Uma coisa Sobre seu próximo Ele não é educado Porque se seu próximo For educado Ele não é próximo Ele é alguém Que merece o seu cuidado Cuida dele Se você não cuidar Você é ingrato O próximo Ele é pedagógico E didático Para nos levar Para outro nível O próximo É difícil de conviver Quem é o próximo? São aquelas pessoas Gente, pensa Num troço ruim É próximo O próximo Não te paga O próximo Te perturba Sim ou não? Mas ele é seu? Porque quem te ama Você tem que ir Ele não é próximo O próximo é aquele Que está machucado Mas quem o machucou Não interessa Você não está aqui Para investigar Quem machucou as pessoas Você é agente de cura E não de investigação Eu vejo muitos líderes Hoje Triste Aborrecido E se aborreceram Com o seu Com o seu Próximo Pode notar O próximo É desafiador Gente Mas tu por que Você está falando isso? Porque eu vejo Davi lidando com isso Aqueles que comiam Na mesa comigo Levantaram Contra mim O seu Calcanhar Eu acho O salmo Fantástico Prepara uma mesa Perante mim Na presença dos meus inimigos E unge a minha cabeça Com óleo De maneira que meu cálice Transborda O que o salmo está dizendo? Aquele que come comigo Na mesa Quem é que come Com a gente Na mesa assim? Que vai ser Os nossos inimigos A nossa família O próximo Você está lembrando O cunhado A sogra Ela é a próxima Sim E o que o próximo Vem? Vem sempre com uma ali E se você Pensa Eu Eu vim conversando Com um amigo Que me trouxe Sobre um próximo Que está na minha vida Na atualidade E pensa num próximo ruim Mas o cara está me ensinando Uma lição E eu como pastor de igreja Vou te ensinar uma coisa Lá na igreja Às vezes eu quero cortar A cabeça de um pastor Mas cortar Eu olho e digo Eu vou cortar Minha mulher fala Não, corta Que ele é o próximo E aí às vezes Sou eu que chego em casa E ela fala Cláudio Você tem que tomar Uma decisão Corta a cabeça Dessa pessoa Eu falei Não, ele é o próximo Porque nossos valores Tem que estar Bem Profundos Eu imagino Lembra A turma da sinagoga Dizia Que Jesus tinha poder Oriundo de onde? Do inferno O Beuzebú Está sobre ele Ele é um farsante Comilão Beberrão Não, não acredite nele Sim ou não? Um dia Um cara da sinagoga Chamado Jairo Está com uma garotinha Quase morrendo Foi procurar quem? Jesus Eu imagino Jesus olhando E Jairo falhando Minha garotinha está doente Jesus deve ter falado Jairo, né? Ah, Jairo Muito bem Chefe da sinagoga Ah, já soube O que falam de mim Lá na sinagoga Sua garotinha está doente Castigo Vai castigar Já Eu e lá Na sua Ah, Jairo Isso, querido Vou na missa De sétimo dia Da sua garotinha Quando Jairo Procura Jesus Para Jesus Quem ele é? O próximo Não interessa O que ele falou O que ele disse Se ele merece Se ele não merece Nós estamos aqui Para ajudar A todos Mereçam ou Não Muita gente Se aborrece com o próximo Quando eu estava Reclamando Desse próximo Que eu estou enfrentando E orando Eu falei Senhor Que próximo ruim Meu Deus O Espírito Santo Tocou no meu coração Eu disse Isso é porque Você ainda não conhece O próximo Porque o próximo Que costuma vir A vida é igual Um videogame Irmão Você vai passando De fase Vai ficando mais difícil E nós estamos Na liderança A gente não pode Azedar o coração Mas acontece o que acontecer Querido Nós não trabalhamos Para homem Se a pessoa merece Ela vai ser ingrata Se ela vai te perseguir Se ela vai falar mal De você Aquele que te comissionou É muito maior Do que tudo isso Quando eu olho Para este homem É isso que eu vejo Valores profundos Em Davi E a profundidade dele Está Em que? No reconhecimento Do reposicionamento Da resiliência Da capacidade Que ele tem Sabe De fazer uma retomada E seguir A sua caminhada Hoje Grande parte Das pessoas Que eu me relaciono E que as vezes Vou aconselhar Eu vejo a superficialidade Hoje as pessoas Me perguntam Pastor Por que os casamentos Estão acabando? Eu digo Porque o que está unindo É mais fraco Do que o que está Tentando separar Você só separa algo Se aquilo que une É mais fraco Do que a força Que está sendo imposta Para separar Hoje a superficialidade Da liderança Nós vemos eventos Como esse E as vezes Estimulamos pessoas Na nossa igreja Para vir participar Para ouvir Para aprender Para ser ferramentada E muitas pessoas Sequer interessam Por isso Não entende O crescimento A base Dos valores As pessoas As vezes Olham para mim E dizem Nossa pastor O senhor Ficou assim Bem sucedido Eu não sei O que é sucesso Segundo Max Gering Sucesso É apenas um sono gostoso É a satisfação De dormir todos os dias Tendo o entendimento De que a missão Foi cumprida Se isso é sucesso Eu me considero Bem sucedido Mas as pessoas Me dizem Nossa O pastor Claudio Não é soberbo Ele é tão simples Eu sou isso É Tá difícil de tirar Porque tá lá dentro As vezes eu tô lá em Xerém Esse dia eu tava lá Escutei o cara gritando Claudinho Eu olhei Tava tomando um café O carro dele não pegava Ele fez um sinal Pra eu ir lá empurrar Aí eu atravessei a rua Fui lá empurrei o carro E ele acenou Obrigado Um carro todo enferrujado Com um adesivo Nas mãos de Deus Só não disse Quem era o Deus Não é verdade? O Deus da ferrugem Sei lá Nós estamos precisando De uma liderança Que sorria mais Que seja mais interativa Que entende Se a igreja do outro Tá cheia Ou não tá Isso não é problema nosso É o reino Nós trabalhamos com valores profundos Aconteça o que acontecer Nós estamos lá Sim ou não? E é isso Então todos recebem a oportunidade Agora o que fazemos com ela E a que profundidade Estão os nossos valores É a grande pergunta É a grande pergunta Porque eu vou falar pra vocês Talento eu tenho visto em muita gente Mas quando se depara Com dificuldades A superficialidade De seus princípios São tão pequenas Que as pessoas trocam Coisas inimagináveis Deixa eu mexer na caixa do baú aqui Programa Silvio Santos Tinha uma cabine Não sei se você lembra Se você é dessa época Tinha uma cabine Onde a pessoa entrava E aí então Ela não escutava Nem via nada Na frente dela Tinha uma luz Quando a luz acendia Ela só tinha que dizer Sim ou não Quem lembra disso? Isso Na época que Fusca era carro Lembra? E eu era pequenininho E eu me amarrava A ver aquilo Porque era assim O divertimento do domingo E eu ficava lá Torcendo pra aquela pessoa entrar Que era pra eu dar um conselho pra ela Eu ia ajudar ela a vencer Entende? Então ela entrava E o Silvio Santos falava Você quer esse copo velho? E ele Sim Fala, tá jóia E botava aquele carro Zero E eu falava E o Silvio Santos Você quer trocar esse copo velho Por um Fusca Zerinho? E eu falava Sim, sim, cara Sim Fala sim Sim, sim, sim Sim E eu falava Isso aí Inteligente demais da conta Vamos lá, vamos embora E o Silvio Santos Pegava uma chave velha E dizia Você quer trocar esse carro zero Por essa chave velha E eu falava Agora é não Agora é não É não É não E o cara gritava Sim E eu descobria Que o meu nível de influência Era muito limitado E que eu não conseguia Ajudar o camarada Me parece que hoje Eu continuo no mesmo programa Porque o que eu vejo De gente trocando Coisas grandes Que Deus deu Por coisas insignificantes Eu não consigo entender A lógica Não bate Não bate E sabe o que eu tenho Aprendido na minha caminhada E falei isso Num bate papo nosso As vezes eu vejo gente Aparentemente tão pura E eu que vim da roça Sei que água limpa demais Não dá peixe Entendeu? Eu amo a santidade Mas sei que não tem Ninguém perfeito E Deus não pede Perfeição de ninguém Ele só pede Aperfeiçoamento Ele só diz Seja amanhã Igual o smartphone Uma versão melhor Do que a de hoje Atualize-se Isso E eu fico Maravilhado com isso Então as vezes Eu vejo gente Que nem é tão santa assim Tão deslizas Sim Eu falo assim É assim mesmo Meu filho É isso É isso É assim Estou falando de pecado Não viu gente Estou falando de Às vezes você está Numa conversa Numa brincadeira Uma coisinha E eu falo Meu Deus do céu Que legal te servir Louvado seja Deus Uma liderança alegre Amiga Que entenda seus limites Entenda suas fraquezas Porque Deus não tem panelinha Sim ou não? Deus dá oportunidade Para todo mundo Você acha que é só você Que tem sua dificuldade? Nada menino Todo mundo tem Todo mundo É porque as vezes Você acha que tem um complô No mundo contra você Por exemplo Ontem eu cortei o braço Satanás Maldito Esse Vai ver o dono Dessa vidraçaria Mas com birro Não O troço Quebrou Caiu Cortou Pronto Agora está Sangrando E agora? Agora vamos ver Como é que Deus Vai me ajudar A resolver Isso Acabou Nossa vida Está nas mãos De quem? Quem é o roteirista Da sua história? Isso A dramaturgia É fantástica Eu sei que as vezes Querido Tem etapas Da vida Tem gente que entra No meu gabinete Para contar a história Da sua vida É assim Um drama Acaba O gabinete Eu vou para casa Chorando Meu Deus Meu Deus Já tem gente Que termina a história E a vida dele É um filme de terror Eu vou para casa Vou ter que dormir De luz acesa Já tem gente Que entra no meu gabinete E conta a história Da sua vida E eu descubro Que a vida dele É uma ficção Científica Gravidade zero Eu vou para casa Andando nas nuvens Gente, ali é nada Não é? Mas tem gente Que entra no meu gabinete Estilo Indiana Jones Aventura Pastor Eu quase morri hoje Pastor Meu Deus do céu Já foi três vezes Que eu quase morri Nossa Eu tinha que pagar Uma dívida Semana passada Consegui hoje Fiz isso, fiz aquilo E aí eu vou Isso aí Isso aí Indiana Jones Vambora Hum Hum Querido Segundo Deus Eu não vou ganhar Eu já ganhei O que eu tenho que entender É que todo mundo Tem suas lutas E a oportunidade Está aí para todos Você só tem que ver A que profundidade Estão seus princípios E suas bases Entende? Avalie onde elas estão Porque o satanás Vai se aproveitar Da sua fragilidade E outra coisa Vai se divertir Porque você está morrendo Filho Como eu disse Eu podia ter morrido ontem Não está nem aqui hoje E esse congresso? Ia parar porque eu morri No mínimo Pastor Malafaia Meio triste Porque a vida continua Você não é o centro Do universo Meu filho Tem uma coisa Muito maior Do que eu e você No meio disso tudo O motivo não Não é a minha pessoa Nem a sua Querido É o eterno Regendo todas as coisas Aí as pessoas Me perguntam Mas pastor Por que eu sofro Tanto tempo? Eu falei Porque o tanto tempo É só para você 80 anos para Deus É quantos minutos? Ele não dá nem tempo De sentir dor Enquanto você sofre Ele está em outra esfera Então eu estimulo Pastor o que você faz hoje? Eu viajo Pregando o evangelho Tentando colocar a gente Dentro das pessoas Vai processando Faz o download Vamos trabalhar Nos divertir Entendendo Que nós não precisamos Ok? Da recompensa dos outros Nós vamos ser recompensados Pelo nosso Deus Deus Então avalie as suas Bases Observe as oportunidades Que Deus tem te dado Saúl tentou matar Davi? Sim ou não? Sim ou não? E Davi teve oportunidade De matar Saúl Mas matou? Não Por que? Porque não era Davi Que estava indo para o trono Não Era Deus Que estava colocando Davi lá Quando Davi vai tocar No palácio É Deus dizendo Veja como O rei senta Veja como ele come Você não precisa aparecer Vá para lá e fique quietinho Num canto Toque Você está entendendo? Toque Toque Sem aparecer Eu só preciso que você observe O que está acontecendo lá Porque eu vou levar você De onde você está Para onde aquele camarada está A gente não precisa puxar o tapete De ninguém Está ali meu pastor Paulo que me ungiu Pastor Deus me deu um chamado Para ir para Xerém Pastorear lá em Xerém O dia que eu fui abrir a igreja Ele foi lá O dia que eu fui expandir Ele foi lá para me abençoar Querido Eu estou trabalhando para Deus Um Deus que está no controle De todas as Coisas E outra coisa Ministério não é fardo não Se o seu ministério é fardo Abandone ele Ministério é aventura mesmo E é próximo Atrás de próximo É coisa ruim Atrás de coisa E aí acontecem umas coisas boas E sim, sim, sim E a gente vai assim De uma tempestade para outra E às vezes a anterior Nos dá medo Lembra quando Jesus vai A segunda vez E que acontece uma tempestade No mar O que ele diz para o discípulo Vão vocês que eu vou depois O texto começa dizendo Que Jesus obrigou Claro, os caras estão amedrontados E da outra vez ele foi Não, da outra vez ele foi Pegamos uma tempestade danada E da outra vez Se afundasse o barco Afundava para ele E agora o que ele diz Vão vocês que eu vou depois Depois como se o barco Vai com a gente E vai nada, vai nada Agora que nós vamos morrer tudo Quer ver É ou não é? O trauma anterior E aí Jesus vai lá E Jesus vai Três horas da manhã Jesus vai andando em cima Foi lá Alguém olhou E gritou quando estava de longe Fantasma Ninguém correu Porque estava em alto mar Não tinha para onde correr É ou não é verdade? O que é isso? Ministério Você não tem para onde correr A história é tua Tu está rindo dos caras? É você Essa pessoa Você não tem para onde correr Ele te comissionou Ele te direcionou Você está rindo de você mesmo É ou não é? E o mais interessante Eu termino aqui Davi Davi olha E depois de tudo Tudo, tudo, tudo Tudo, tudo Davi olhou e disse Tem alguém aí da casa de Saúl Para que eu possa fazer o Bem O cara é filho do rei anterior Será que ele não tem medo De ser deposto Pelo filho de um camarada Que já reinou? Será que O filho do rei Não pode se potencializar Se fortalecer E retomar o trono? Hum Ele pode se fortalecer Ele pode ficar soberbo Ele pode ficar o que quiser Ele não tem poder Para tomar o trono de Davi Porque não foi Davi Que conquistou o trono Foi Deus que colocou Davi Onde ele Estava Quando nós olhamos Para essa brilhante Trajetória Vemos o final De dois homens Chamados Por Deus Sim ou não? Com valores Tão similares E próximos Sim ou não? Com princípios Tão similares E próximos Sim ou não? Mas com profundidades Tão Diferentes Hoje você vai achar um líder Com pouca capacidade Mas com tanta profundidade Em suas convicções Em seus princípios Que ele prospera muito mais Do que o outro Que tem capacidade E fica olhando para ele E diz Por que isso vai tão longe Se eu sou tão capaz Porque todo aquele Que invocar o nome do Senhor Será salvo Como pois Invocarão aquele Em quem não creem E como crerão Naqueles de que não ouviram E como ouvirão Se não a quem pregue E como pregarão Se não forem enviados Como está escrito Quão formosos os pés Dos que anunciam O evangelho de paz Dos que trazem Alegres novas De boas coisas Mas nem todos Têm obedecido ao evangelho Pois Isaías diz Senhor Quem criou Na nossa pregação De sorte que a fé É pelo ouvir E ouvir Pela palavra de Deus Romanos Capítulo 10 Versículo 13 Ao 17 Capítulo 10 Amém